Você quer um discórdia, Renata? Olha, Zélia, quer falar alguma coisa antes de entregar? Olha, escolheu a cor, caralho. Só um minutinho. Aplausos pra Zélia, nossa funcionária, modelo do aniquim. Ela vai falar, um minuto. Silêncio, só um minutinho. É, há quase dois meses atrás, eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida. Continua. E eu queria saber se essa pessoa aceita namorar comigo. Luz, Zéquia! Luz, Zéquia! Luz, Zéquia! Oi, querida, não respondeu. Oi, meu Deus, você tem que responder. Vamos ver a resposta, calma. E que você responde aqui. Zélia, não, ela que dá. Primeiro vamos a resposta. Aí, filma isso. Vamos ouvir a resposta. Dependendo da resposta, eu quero confusão. Quero falar comigo. Aplausos. Beleza! 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 Gente, a boate não é gay assim tanto. Agora vamos pro Aliança. Pega no Tereza. Já colocou? Ai, que rápida. Subiu aqui só pra isso, né? Aplausos, gente! Obrigado. E hoje, como a Zélia convidou ela pra namorar, elas tão ganhando uma noite no Hotel Amaral Gurgel. Aplausos Aplausos